Olá! Nesta edição, o Justiça em Questão aborda os direitos dos portadores do vírus HIV. Além de ter direito a tratamento gratuito, o paciente soropositivo também recebe diversos acompanhamentos através do SUS, Sistema Único de Saúde. Você sabia que quem transmite o vírus intencionalmente está sujeito à punição? E mesmo nos casos de transmissão por negligência, o infectado pode recorrer à Justiça. Apesar de já existir tratamento de qualidade para os soropositivos, a doença ainda é motivo de muito preconceito e o portador lida diariamente com o estigma da AIDS. O Justiça em Questão conversou com um especialista que explica a lei trabalhista aplicada ao soropositivo. E ainda, entenda o que está previsto no direito previdenciário do portador de HIV. Acompanhe a grade de exibição pelo endereço tjmg.jus.br E após a exibição na TV, acesse o canal do programa no YouTube.